Pois é, pessoal. Golpe aqui na América Latina, a gente já está até meio acostumado, né? Aqui no Brasil, nos países da América Latina, golpe é coisa normal por aqui, né? Agora, lá na Alemanha, não é não. Olha essa notícia, que coisa. A Alemanha prende 25 suspeitos de planejar um golpe armado. Os caras queriam derrubar o governo alemão. Será mesmo? Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Matemático Ancap, Miedelbaus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, olha só. Eu sempre fico com um certo receio dessas notícias da mídia tradicional porque eles contam só um lado da história, né? Eles dizem aqui que eram um príncipe, um militar, uma ex-deputada de ultradireita que também atua como juíza e, enfim, que coisa estranha, né? É um movimento de extrema direita, segundo eles chamam aqui, chamado Reichsborger, ou seja, cidadãos do Império Alemão. Ou seja, em última análise, são pessoas que defendem a volta à monarquia, né? Eles querem um regime monárquico. Agora, a coisa estranha é isso. Você acha que realmente esse pessoal iria dar um golpe no governo alemão? Ou é o governo alemão querendo calar a oposição, pessoas que estão falando contra o governo, né? Eu sempre fico com essa dúvida, principalmente quando começam a usar títulos como extrema direita e coisa e tal, ultradireita, ultradireita nacionalista e coisa e tal. E se for, por um acaso, um grupo de pessoas discutindo apenas sobre reconduzir o Império Alemão, refazer o Império Alemão, não que eu seja a favor disso, não. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Mas os caras podem estar discutindo só isso, né? Até onde a gente sabe, não sei se havia alguma interferência, algum planejamento militar disso daí. Eu espero que sim. Se tiver, realmente, não tenho o que dizer. Se os caras estavam acumulando arma para fazer um golpe, aí é outra história. Mas se você olhar aqui, justamente quando começou esse negócio de ultradireita, hum, deixa eu dar uma olhada aqui, imprensa tradicional, falando de ultradireita, você pode saber que eles estão querendo esconder alguma coisa. E, de fato, você vê as páginas em alemão aqui, o pessoal começa a perguntar aqui, olha só, por que estão chamando isso daqui de uma conspiração de alta traição? Se essas pessoas todas discutiam em público, elas faziam reuniões públicas sobre o movimento delas, que era um movimento realmente que queria o retorno do Império Alemão e coisa e tal. Amigo, opinião, cara, eu acho que opinião todo mundo tem direito a ter, né? Eu acho uma opinião idiota, mas é direito dos caras terem essa opinião, né? E o cara está perguntando justamente isso, eram reuniões públicas, né? E o coronel, o tenente coronel que foi preso aqui, né? Ele também fala, ele está online, ele comandou várias coisas aí, não tem risco nenhum, não é nada fechado, nada conspiratorial, né? A menos que a Alemanha tenha reunido prova de que realmente havia mais do que isso, né? Parece que esse cara aqui, que é o tal coronel, o ex-coronel do exército, né? Ele tinha sido expulso do exército já em 1990, na época, em 1996, na verdade. E, repara, ele foi expulso em 1996 porque ele estaria fazendo, porque armas foram, sumiram de quartéis na Alemanha Oriental. Então, repara, olha só, Alemanha Oriental, lembra que a Alemanha Oriental era parte da Alemanha que ficava em controle da União Soviética, né? Dos socialistas, né? E, ou seja, as pessoas que estavam no exército nessa região, na verdade, eram pessoas de esquerda, né? Mas tudo bem, é verdade que você tem, realmente, nos extremos, se você tem alguma concordância, você vê muito extremo autoritário de direita junto com o extremo autoritário da esquerda, acaba fazendo coisa muito similar, né? Inclusive, um dos pontos que os jornais estão acusando eles aqui é deles serem pró-russos, né? Ou seja, quererem... Um dos motivos do descontentamento deles com o governo alemão atual era justamente o apoio do governo alemão atual para a Ucrânia e contrário à Rússia, né? Mas, de novo, eu já falei isso mais de uma vez, eu acho um absurdo esse tipo de posicionamento eu acho que qualquer pessoa que sequer se coloque como neutra nessa guerra da Rússia e da Ucrânia está errada não existe outra opção nessa guerra que não seja apoiar a Ucrânia a Ucrânia está 100% certa, a Rússia está 100% errada não existe nenhuma margem para suspeita, para desconfiar ah, mas e, não sei o que, não, não tem margem para isso nessa guerra não tem, né? Então, se vocês estão com isso, vocês estão errados mas eu sou o primeiro a falar, eu não quero calar ninguém por ser a favor da Rússia, não eu me afasto dessas pessoas se você falar a favor da Rússia, eu me afasto de você eu paro de te seguir, eu corto relação mesmo mas eu não quero te impedir de falar nada, não acho que as pessoas têm o direito de falar a besteira que elas quiserem mas eu tenho o direito também de não ouvir essas besteiras se não for do meu interesse, né? então parece que o que aconteceu aqui é isso esse grupo, que é um grupo que prega a volta, a monarquia um retorno ao passado, parece que isso aqui foi a gota d'água com a parada o líder tentou contato com os russos talvez fazendo algum tipo de... pedindo algum apoio para dar um golpe na Alemanha não tinha chance de fazer isso, né? eu sinceramente não tenho certeza sobre como é que está essa situação aqui os líderes do grupo eram o Heinrich, décimo terceiro que é um nobre de uma pequena família nobre alemã que usa o título de príncipe, né? e o outro é aquele militar que a gente mostrou aqui paraquedista, seriam os líderes do movimento e coisa e tal e com isso pode ser que eles tenham entrado em contato com o russo e isso precipitou a prisão deste pessoal, né? é, golpe na Alemanha durou menos tempo que o golpe lá no Peru, né? que coisa, né? o golpe no Peru também durou bem pouco tempo enfim, dados os descontos devidos à narrativa da mídia tradicional aqui de fato parece que o pessoal estava brincando de conversar com os russos e aí nesse caso, é, não tem como defender esses caras não que bom que foram presos obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal